E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Zarzana das Casas de Revista Eu queria mostrar pra vocês hoje uma casa pronta, novíssima Com acabamentos super modernos E aqui na região, pertinho do Parque Vila Loucos Vamos lá conhecer? O incrível conceito aberto integra toda a área social Passando pelo moderno espaço gourmet O quintal com gramado, sauna, piscina grande e o living para vários ambientes Cozinha de grife pronta e estilosa E em cima, quatro suítes muito amplas com closet, janelões, terraços E deck privativo Música 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 Música